Meninas, olha aquela sentadinha ali no chão, é a minha sobrinha que tá catando os EVAs ali. Aqui, olha gente, eu estou na loja dos EVAs em São Paulo, tá? Aqui é o paraíso, meninas, quando vocês vierem pra cá, não fiquem sem vir aqui, façam esforços e venham, tá? Aqui, ó, 6,38 o pacote, tá? Olha. E tem também umas sobras que estão lá nos fundos, que eu já enchi o meu carrinho ali. Gente, olha aqui, isso é o paraíso, eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, aqui são as sobras que eu tô levando, tá de 6 reais o quilo. Aqui, olha, esse aqui, olha, que maravilhoso, tá de 13,90 esse pacote aqui, gente, olha aqui, 13,90. Esses aqui hoje, eles estão com uma promoção de 6,90, esses brilhantes aqui, ó. Olha aqui, ó, cores únicas, cores brilhantes. Esses pacotes aqui estão de 12 reais, são todos com glitter, ó. Cinco folhas com glitter por 12 reais, cada pacote. Só mostrando um pouquinho desse paraíso do EVA. Bem, como eu não vou comprar essas folhas, mas olha, tem folhas grandes, inteiras aqui, ó, tá? Ó, tá aqui, gente, aqui é Haiti, tá? Na Rua Piratininga, número 154. Se vocês vierem, não percam, não deixem de vir aqui, viu? Tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos, tchau.